Salve, velho, 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 velho Hoje eu acordei chorando com saudade do meu bem Queadinhas eu não vejo a saudade do homem Queria que ela chegasse perto de mim e ficasse Deixasse-o abraçava e se me pedisse um beijo Realizava os desejos, não só o meu como dela Ela sabe que eu a amo, que não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto grave como ela Ao que desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão apostado, se querendo sem poder Vivendo só por viver, todos dois apaixonados É um mundo aparecendo, como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo e outros voltando dela Mas como em todo romance, nós dois também temos chance E ver o final feliz, na vida ou depois da morte Contar-me um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis Choro, 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 choro com vocês Choro, choro, choro com saudade de você Choro, 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 choro com saudade de você Malvalha, choro, choro, choro com saudade de você Malvalha, choro, choro, choro e você não quer nem saber Tá difícil, complicado, pra você voltar Vindo pelo jeito, quando eu posso assim olhar pra mim Se abraçando e se enquecendo como fosse a dor Ô mulher perigosa Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá bem aí Pisa no meu cara, sou maldata que ele vê chorando E hoje amando Como pode alguém ser desse jeito, tá me acabando E vou chorando Você só faz isso, eu nunca gosto de você Se fosse algum dano, ela não ia fazer Eu choro, choro, quero ver a saré cantando comigo Choro, choro, choro Isso é o viva, 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 viva Tá difícil, complicado, pra você voltar Mas ela volta Vindo pelo jeito, quando eu posso assim agarra Se abraçando e se enquecendo como fosse a dor Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá bem aí Pisa no meu cara, sou maldata que ele vê chorando E não me enquecendo como pode alguém ser desse jeito, tá me acabando E vou chorando Você só faz isso, eu nunca gosto de você E se fosse algum dano, você não ia fazer Eu choro, choro Choro com saudade de você Choro, eu choro Choro e você não quer nem saber Choro, choro Choro com saudade de você, malvada Choro, eu choro Choro e você não quer nem saber Eita, porraza! E essa daqui Também é sucesso em todo o Brasil Corre, 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 cavalo Corre, 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 se for da pinote E se for da pinote Corre, 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 cavalo Corre, 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 cavalo Se for da pinote, cuidado com meu vizinho Se for da pinote, cuidado com meu vizinho Meu carro lá é chique, mas é de gente fina Meu carro lá é chique, mas é de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina Além disso tudo, não vai acesa a gasolina E segunda, sexta, meu cavalo Eu vou pra feira Sexta, segundo, que não tá na sua bandeira As meninas gostam que eu danço da fogueira Varei ficar malucos quando eu caio na bandeira Que bandeira, que bandeira, bandeira, bandeira Meu cavalo, vai boato aqui como se fosse Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho Se for da P9, cuidado com meu benzinho Se for da P9, cuidado com meu benzinho Meu cavalo é chique, tem coisa de gente fina Meu cavalo é chique, tem coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina Além disso tudo, ó palmas da menina Segundo a sexta do cavalo, eu vou ponteira Seja segunda, tiro pra nossa bandeira As meninas dançam no fogo de campinheira Parei ficar maluco, estando caiu na bandeira Bandeira, 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 bandeira Meu cavalo é chique, tem coisa de bandeira Bandeira, 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 bandeira E todo mundo ralando biscoito, tá bom lá Meu cavalo é chique, tem coisa de bandeira Bandeira, 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 bandeira A coxa é assim! Eu tava com a moça Corre, 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 cavaleiro Corre, 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 corre Corre, cavaleiro Se for da pinada, cuidado com o bebezinho Se for da pinada, cuidado com o bebezinho Meu cavalo é chique, tem coisa de gente fina Meu cavalo é chique, tem coisa de gente fina Vista já na merda, para de fazer esquina Além disso tudo, não precisa gasolina E se for da sete, eu nunca falo de bandeira E se esta segunda, eu tiro pra dar sabadeira E as meninas gostam do seu próximo caminheira Parei ficar maluco, estando caiu na bandeira Bandeira, 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 bandeira Meu cavalo vai botar de tudo Se fosse bandeira, bandeira, bandeira Meu cavalo vai botar de tudo Se fosse bandeira, bandeira, bandeira Bandeira, bandeira, bandeira Meu cavalo vai botar de tudo Se fosse bandeira O prefeito é o Roberto Almeida Meio, vã! Vamos pra agradecer, Rogério Reis! Só que ele não! Quer forró até a manzão? E quem gostou, dá uma vaia bem forte Aí, gente! Onde o tempo é que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar, mas tenho o que dizer E hoje mesmo a guerra está nem você Você se apaixonou por mim na hora errada Tá me demais Você! Tchau, tchau! Não volto atrás Eita terra de forrozeiro maravilhoso É a Saré É só encher de derramar Chama, 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 chama pra dançar Ganinana do forró Eita, seu menino! Tá só do Messa na fé! Só tem um jeito que você quer entender Uma maneira linda e passando encher E sem dúvida discutir com você Uma linda da sua palavra Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdendo o tempo que você só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar Mas se presumir Sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Eu vou dar bem você Me dito pra voltar Como já tem milhões de vezes Me se lamentando Soprendo, chorando É digno de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem te ver Agora posso já me lembrar você E meu coração não sente mais nada E desculpa de falar Mas tenho o que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tchau, tchau, tchau Agora tá me demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Tchau, tchau Agora tá me demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás É só saudade É só saudade Ao vivo pra todo o Brasil Eu quase acabo com a minha vida Você me tratou Não vejo sem saída Por quê? Fez isso comigo E detentei somente pra você Tudo que eu queria Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Deixa que é só me ligar Ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou E se rolar do coração E que não merece sofrer Pra não cuidar da solidão Que vão, que vão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Não Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando chorei por você Eu quase acabo com a minha vida Você vem pra todo o tempo Sem saída Por quê? Fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo quanto o dia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Deixa que é só me ligar Ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não sei mal do coração Ninguém não merece sofrer Tá mantendo a solidão De mão, de mão Assim como você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você se lembra Quando chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando chorei por você E a sucesso em todo o Brasil Simão 85992 052 Qual era pra você se apaixonar? Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Quando você que era acostumada Vem cá com outro coração Também a me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito muito amor Agora vou curtir a vida Hoje é Esse é o erro Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Como é que é? Chora, me liga embora Meu Deus, de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te ensaurar Chora, me liga embora Pelo seu amor Pede, por favor Quem sabe um dia eu vou te ativo A altura Agora só, galera, soltando a voz Chora, me liga e implora, meu bem A todo o Brasil Chora, me liga e implora Pelo seu amor Pede, por favor Quem sabe um dia eu vou te ativo Procura É o Rio Chora, me liga e implora Chora, me liga e implora Caminando no forró Em nome de nove caracas, produções E quem gostou dá uma roa Tanto que eu gosto dela E ela não Como é que é? Se tiver uma marrinha do que essa Eu desconheço Tem não? Só tem paixão no pé desse roqueiro velho Tá descendo o roqueiro Seguro o tempo! Dá uma sassané! Isso é o viva! É o viva, é o viva, é o viva Tanto que eu gosto dela Que ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não ama E aí como é que é? Ela sabe que eu amo Por isso eu não vou te enviar de mim Por isso eu nem nao assim Tem coração leia Que mais um dia me entende bem Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos vou vê-la Quando der gosta de mim Oh, mulher ruim Eu já fiz a descomerça Pra ela gostar de mim Tá lendo na frente dela E ela só manda de mim Oh, mulher ruim Chegou pra dançar Essa é a gênera de amor A Daí o meu irmão Abraço, chega o coração Tanto bem eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu corro de amor por ela E ela não vai nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu amo Por isso me dava assim Nem coração me engano E faz o que me quer de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida na camela E hoje já quero que eu vim Oh, mulher ruim Eu já fiz a descomerça Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela só manda de mim Como é que é Oh, mulher ruim Não completou nem um mês Que eu vive sem você Já vieram me dizer Que viviam com alguém Juro que nem procurei Mas vieram me lutar Só pra me fazer chorar Vê no que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Vê no que eu ia fazer Puxa o fora e graua E que eu ia do forró É, sacada Só me vi e hoje liguei Deixei você a vontade Mas peço por caridade Tenha mais pena de mim Descubri se fui ruim Perdoa meu coração Não falta dele mais não Porque tá doendo em mim Não falta dele mais não Porque tá doendo em mim Abraça e espécie A galera do prato E você estiver feliz Curtindo o seu novo amor Só peço mais um favor Cuidado pra não sofrer Se o dia se arrepender Sentei saudade de mim Basta só dizer assim Ei, quero voltar pra você Basta só dizer assim Quero voltar pra você Agora vou desligar Porque comecei chorar Não vai se preocupar Não se dá pena de mim Se eu vier a você Celebrar Algo de bom que me fiz Quer fazer um homem feliz Por favor, me diga pra mim Quer fazer um homem feliz Caia por cima de mim Se você estiver feliz Curtindo o seu novo amor Só peço mais um favor Cuidado pra não sofrer Se o dia se arrepender Se o dia se arrepender Sentei saudade de mim Basta só se arrepender Basta só dizer assim Quero voltar pra você Basta só se arrepender Agora vou desligar, porque comecei a chorar Não vá se preocupar, não se dá pena me vir Sempre a você lembrar, algo de bom que eu fiz Quero fazer um homem feliz, por favor ligue pra mim Quero fazer um homem feliz, caia por cima de mim Balança sarana, força É o Vivo, é o Vivo, é o Vivo, é o Vivo Sucesso no CD É a raqueira desse Brasil, é o Vivo E a sarana é pra todo o Brasil Eu sou vateiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e me batejada Eu sou vateiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e me batejada Adoro mulher, cantor e me batejada Adoro mulher, cantor e me batejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu disse que eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi, né? Sou nosso de vaqueiro, não sei como foi Sempre meu destino, sempre foi da rua Gosto de correr no mar, me peço de boiada Gosto de uma briga quente, meu valor é gerada Gosto de mulher, vou ter muita queda de bebê fumada Ela que deixa a gente, não sou pra nada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu já falei que eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu disse que eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Vai, vaqueiro, vai apaixonar Se eu não quer dançar, é candidato Gosto de uma briga quente, meu coração querido Gosto de uma briga quente, meu valor é gerada Gosto de mulher, vou ter muita queda de bebê fumada Ela que deixa a gente, não sou pra nada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu disse que eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor de vaquejada Sucesso novo! Em primeira mão pra galera Não tem corre de cachaça e nem tem corre de cerveja Não tem virida que me faça te esquecer Eu sou vaqueiro e agrado pra que todo mundo veja O desmateiro que é minha vida sem você Eu caio me levando e a cachaça me domina O meu café da manhã é na mesa de qualquer bar Meu almoço, amiga, gosto de boiada É do destino E quando é hora do jantar Já tô pra lá de mal de trás Não tem corre de cachaça e nem tem corre de cerveja Não tem virida que me faça te esquecer Só uma de viajada pra que todo mundo veja O desmateiro que é minha vida sem você Não tem corre de cachaça e nem tem corre de cerveja Não tem virida que me faça te esquecer Só uma de viajada pra que todo mundo veja O desmateiro do balançado segura! O desmateiro do balançado segura! O desmateiro do balançado segura! Eu caio me levando e a cachaça e nem tem corre de cerveja Não tem virida que me faça te esquecer Só uma de viajada pra que todo mundo veja O desmateiro do balançado segura! 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 Caminando no forró Bebo o canho, me levando e a cachaça me domina O meu café da manhã é na mesa de qualquer bar Meu almoço é virar coxa em qualquer boteco de esquina E quando é hora do janal, já tô na lágrima de dói Não tem corra de cachaça e não tem corra de cerveja Não tem menina que me possa te esquecer Só manda em viagrado pra que todo mundo veja O Diz Madeiro, só manda um litro e cachaça em baixo o braço Só manda em viagrado pra que todo mundo veja O Diz Madeiro, chora, violagem de assar Caminando no forró Chama pra dançar 859992-0512 Telefone do sucesso Chega mais um sucesso inédito pra galera Se você não me der do teu lado Fala logo, não enrola, diz pra mim Hoje quando eu fui errado Me dá motivo pra me desprezar assim Eu sempre fui um homem totalmente apaixonado por você E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer E sempre quis de ter bem do teu lado Me cobrindo de amor Então me fala, diz pra mim qual o problema Fala Fala Se o amor que eu lhe dei foi pouco Fala Se o culpado foi o meu ciúme Fala Eu não sou o mal do teu ciúme Sem saber o porquê Sem saber o porquê Fala Se o teu coração já tá em outra bala E mesmo apaixonado vou tentar me esquecer Fala Se o amor que eu lhe dei foi pouco Fala Se o culpado foi o meu ciúme Fala Eu não sou o mal do teu silêncio Sem saber o porquê Fala Se o teu coração já tá em outra bala Se o teu coração já tá em outra bala E mesmo apaixonado vou tentar me esquecer Amor Eu sempre fui um homem totalmente apaixonado por você E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer E sempre quis Me duece do teu lado de turma E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer Então me fala Diz pra mim qual o problema Fala Se o amor que eu lhe dei foi pouco Fala Se o culpado foi o meu ciúme Fala Eu não sou o mal do teu silêncio Sem saber o porquê Fala Se o problema é a bebida eu paro Fala Se o teu coração já tá em outra bala E mesmo apaixonado vou tentar me esquecer Fala, se o amor que eu ligo foi pouco fala Se o culpado foi ou não ciúme fala Eu não sou falo de silêncio sem saber porquê Fala, se o problema é a minha vida eu não falo Se o teu coração já tá rindo eu só falo E mesmo apaixonado vou tentar me esquecer Amor Mais um sucesso da galera curtir Amor Oh, menasca, que bom, meu irmão O trem que pula é cavalo e boi de fama E uma mulher fogosa do rodeio de uma cama O trem que pula é cavalo e boi de fama E uma mulher fogosa do rodeio de uma cama Com o futuro é uma cintura E uma mulher assanhada Faz ela pular gostoso Noite a lente e uma drogada A areca do desejo Desce a cana, desce a cura No lupo de uma portada É o famoso bem que pula E ao pra aguentar o bando Tem que ter fogo no baixo Pra aguentar o bem que pula Precisa ser muito mais O trem que pula é cavalo e boi de fama E uma mulher fogosa do rodeio de uma cama O trem que pula é cavalo e boi de fama E uma mulher fogosa do rodeio de uma cama Isso é o vi, 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 vi Caminando do forró O futebol nasce cura E uma mulher salva Faz ela pular gostoso Noite amendoim e barulada A areca do desejo Desce a cana, desce a cura No mundo de uma bolada É o famoso trem que pula E não pra aguentar o trem Tem que ter fogo no baixo Pra aguentar o trem que pula Precisa ser muito macho O trem que pula É cavalo e bolivão E uma mulher fortosa Curou dentro de uma cama O trem que pula É cavalo e bolivão E uma mulher fortosa Curou dentro de uma cama O trem que pula É cavalo e bolivão E uma mulher fortosa Curou dentro de uma cama Busca de vaqueiro pra todo o Brasil! Vai, vaqueiro! Vai, vaqueiro! Sal, sal, doce, cara! Vaqueiro, cara! Está fazendo algum tempo Que eu gostei de uma cancela Se existe mulher bonita Ela era uma delas Quando essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Não demorou muito tempo E já eu gostava dela Ela gostava de mim Coisa perfeita dela Quando eu não tinha nada Para dar pra mim, amada Tem minha vida pra ela Fiz de tudo o que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas vezes Com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na tentação Só tem que ter apaixonado aqui Vieram, vieram difíceis Ela não aguentou Por que eu me descoçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou E aí? Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou E essa era da todo o Brasil Um abraço para o irmão do oço Isso é o Viva, 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 Viva Essa não chama de cor Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso e delicado Se for errado no juiz se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declara nosso erro perdoado Se amar com a morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Veja só essa vida como é O destino nos volta em confusão Obringou-me fazer uma escolha E a hora bate meu coração Recebi entre a loura e a morena Qualquer uma que eu perdi vida plena Mesmo assim eu já estou decidido Vou ficar com a morena do meu lado Se amar com a morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido E quem vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tem um deles que Deus dá o perdão Se amar como eu sempre aconselho Lá do céu Jesus diz que tá bem feito O meu peito por mulher atraído Ela escura me deixa apaixonado Se amar com a morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Que amor eu andava doentado Sem querer fui levado ao hospital Examinar até meu coração Não achar a doença principal Terminei confessando pra o doutor E se a ele deu mal é de amor Por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher cavaleigado Se amar com a morena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Alguém reze por mim que eu tô perdido Oh saudade da boiada do meu irmão Candidata do forró Bora que é um Obrigado prefeito É um povo maravilhoso que gosta do que é bom Amar seus defeitos E mel não use sombra não Teu rosto é perfeito sem nenhum Não mude o toque nem bem Deus também Você faz moda sem seguir Modelos Anéis, dulceiras e brindos Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo Morro de medo Morro de medo E a outra pessoa Salve, velho, 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 velho É só pra bater a saudade Salve, salve os donados Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Mantenha a essência Mesmo com a arte ou a felicidade Não destrói, filho, do que é natural Você tem algo que só Deus espere Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer Eu tenho medo Morro de medo Morro de medo Tem não Reza a flor que solta o cheiro Deixa eu ver Teu coração é só seu Já reconheço que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão A deusada é essa canção Estelada é minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você Nem a cachaça vai Quando você me abraça Quando você me abraça Lá no quarto ou no banheiro Tenta olha o seu corpo inteiro Tenta olhar seu corpo inteiro Tenta e aquilo e tudo e mais Só mais a paixão vencer Que mulher como você O caminando a correr atrás Eu vou falar pra seus pais E eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordarem Vou botar mais se casar Eu vou carregar você E que o céu cair em pedaço Mas pra liberar em meus braços Com meu medo de morrer Oh, la la lê, la la lê Mulher, tu és o me canto De todos os filmes romando Tu és a mais linda céu Pois eu vi a natureza Solta a voz Sou aquele apaixonado Que ele está sempre ao teu lado Tudo em você me atrai Esse romance da gente Você é minha paixão Em amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Oh, la la lê, la lê Cadê a venda, galera? Cadê a venda?